Novinha, minha mão tá sem freio Que? Novinha, eu sou punheteiro Eu sou punheteiro Novinha, eu sou punheteiro Essa é pra você Essa é pra você Ok, mas tu me resverita? Você tá achando Não, 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 não Que eu sou Para, 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 para As pernas já tão bamba e meu ovo tá inchando Eu tô empolgado Que aí? Conversa com a irmã Suavidade total, não procedei Tu é nóis, cachorro Se esse vídeo não chegar em 20 mil likes Eu vou enfiar essa caixa dentro do teu cu Não, então, viado Já começa o vídeo chamando os outros de viado Gostei Não, tava lá mó de boa no Facebook da cena timeline Vendo uma mulher morta aqui Uma teta ali Fala nada demais Então eu me deparei com uma foto De um gurizinho falando assim Ah, na minha época era mais da hora Ah, então eu comecei a pensar sobre infância, né? E eu comecei a reparar que uma pá de nego fala mais ou menos assim Essa geração de hoje em dia Fica em casa o dia todo No meu tempo Eu saia pra jogar bola Pra brincar na rua com meus amigos E saia pra pegar sífilis, AIDS Mano, é comigo não foi bem assim não, tá ligado? Mas vou contar como é que foi os rolês comigo na minha infância Ó, pra mim é uma época meio bosta Todo mundo fala a minha infância foi foda A minha foi uma hora infissional com diarreia Já começando pelo fato de que eu era gordo Então geral Geral viado Me zoava E hoje em dia, né? Mas eu só vi ficar magro muito tempo depois, tá ligado? Tipo uns 3 anos atrás só E mano, ser gordo é foda Porque em qualquer coisa Nego vai tentar te zoar Até na hora de jogar bola Eu era o mais zoado Nunca ninguém me escolhia E quando me escolhia eu ainda me fodia Eu quero Eu, eu, eu O João Quero Rafael Davi Leonardo Renato Luiz Eu quero Aquele copo Ah, pra porra vou ficar com menos um Cala a boca vai pro gol Você é gordo? Pelo menos tá pro gol todo, seu merda É, eu fico imaginando se eles faziam isso porque eu era gordo ou porque eu era ruim mesmo Até quando eu ia chegar em uma mina eu sofria aquele bule de leve Oi? Oi caralho, sai daqui, não quero que você me embula não Tá achando que eu sou feita de cheetos? É caralho Tá bom, desculpa aí então, eu já tô saindo já, tá bom? Vai, mete o pé daqui, vai, sai E vê se não come o chão no meio do caminho Naquela época era tudo zoeira, tá ligado? Não tinha negócio de bule Bully é meu saco, fi Bully pra mim é aquele bagulho que faz chato, tá ligado? Nossa, mas eu sou engraçadão demais Vou até excluir meu canal aqui E o pior é que eu era desgraçadão mesmo, tá? Eu comia pra caralho Eu comia em casa E se um amigo me chamasse pra comer na casa dele Eu comia em casa e na casa dele Sei lá, fi, eu parecia um monstro Eu queria comer tudo que eu visse na minha frente Ô viado, eu tô indo almoçar ali, beleza? Traz pra mim Mano, você acabou de comer Ô, mas e aquela cadeira ali? Que que tem? Você vai comer? Essas paradas aí aconteciam quando eu tinha tipo 7, 8 anos, tá ligado? E como eu era muito zoado na rua, eu quase não saía Eu saía de vez em nunca Ficava mais o dia todo assistindo televisão lá TV Globinho, essas bosta que passava Passava, né? Porque hoje em dia você vai assistir TV e... É, vamos assistir uma televisão aqui, né? Não tem nada pra fazer, né? Vai Menino, eu nem já disse pra você Ah, haha, tá batendo uma, né, safado? Não, não, é que eu tô vendo a Globeleza aqui, sabe? A Globe... Na TV? Ah, Globeleza, essa aqui até teve desculpas melhores, hein? Aqui se foda, vai, tô nem aí, foda-se tudo Pessoal, pode botar essa parada de sacanagem pra gente passar vergonha quando tiver com os parentes Tomar no cu? Quando eu fiz uns 10 anos, mais ou menos, minha mãe decidiu me colocar em um colégio... Militar Não vou nem falar nada, não vou nem falar nada Valeu, coroa, é nóis, tamo junto, cachorro Eu odiava cada cidadão daquele colégio com o fundo da alma de dentro do meu... A gente não tá sabendo Eu acabei fazendo alguns amigos lá, mas na real eu era bem antissocialzão Ficava o dia todo jogando em casa e foda-se, tava nem aí Eu passava 32 horas do dia jogando, no dia tinha que fazer hora extra pra eu jogar mais Meu, eu era tão viciado, mas tão viciado que se uma puta morotasse do meu lado eu perguntava se dava pra pagar com cash Então eu passei o resto da minha infância jogando tudo quanto é merda online que você imaginar Mano, não importa pra onde você me chamasse, eu não ia Ô, trouxão, a gente vai ali jogar bola, quer ir? Não, não, vai lá, depois eu vou E aí, cuzão, a gente tá indo ali no puteiro, tá afim de ir? Tô afim não E aí, poço de bacilo, a gente tá indo assaltar um banco, tá afim de ir? Tá, deixa eu terminar de upar Mano, hoje o canal tá fazendo um ano Mano, um ano! E eu quero que vocês me ajudem na hashtag no Twitter, hashtag maneirando um ano Mano, se essa hashtag subir, na moral, eu juro que eu depilo meu rabo com fogo Sério, vai lá no Twitter, hashtag maneirando um ano Me segue também que é arroba, netolira, underline, tá tudo aparecendo aqui na tela Também vai tá na descrição, porque o Facebook me bloqueou Muito obrigado, Facebook, é isso aí, tamo junto, cachorro Agora eu quero indicar o canal de amigo meu, o moleque é zica Nossa, o moleque é... É o canal do meu brother, Enaldinho Vou tá deixando passar o trailer aqui na tela, o link também vai tá na descrição Vai! Vai vazar não né? Vai vazar não né? Vai vazar não! Vai vazar não! Eu falei com você que ia voltar aqui, eu disse que eu vou te encher de bala Você é doido mesmo? Não, eu falei que eu vou te encher de bala Você é doido mesmo? Eu vou te encher de bala, poxa E aí, Enaldo? Tá tranquilo? Tá favorável É só isso, tá bom Tamo junto, valeu, falou Então foi isso aí, espero que tenham gostado do vídeo Se gostou já sabe, eu cuspi na câmera, puta que pariu Se gostou já sabe, deixa o like, valeu, um abraço pro Mano Feto, fui Mano, loucão, mano, tô loucão Saca só a hora que eu tô gravando essa porra 10 horas da manhã, mano, quem acorda 10 da manhã? Não fui eu, porque eu tô virado, tô virado, tô viradão, tô viradão Tô tão viajado que eu esqueci de ligar o...